Olá pessoal, meu nome é Anderson, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje para falarmos sobre o livro Crime e Castigo, do escritor russo Fyodor Dostoyevsky, um livro que foi publicado em 1866 e se converteu num clássico, não apenas da literatura russa, mas da literatura universal, um livro muito celebrado no meio acadêmico, no universo literário, e que influenciou gerações e gerações de escritores, de pensadores e de disciplinas, inclusive, como a psicanálise e filosofia. É um livro que, quando fazem aquelas listas dos 100 livros mais importantes ou dos 100 livros que devem ser lidos antes da pessoa morrer, Crime e Castigo sempre figurou nos primeiros lugares. Pessoalmente, é um livro que tem um peso muito grande, porque me impactou bastante quando eu fiz a sua primeira leitura, em razão da densidade da obra, da profundidade psicológica dos personagens construídos por Dostoyevsky, e que marcou a transição de uma literatura de entretenimento, que eu usava até naquela época, para uma literatura de formação, com conteúdos muito mais complexos. E é sempre um desafio falar e fazer um resumo sobre essa obra tão profunda, porque ela permite várias e várias interpretações e abordagens, algumas até controversas. E no YouTube aqui você encontra palestras e aulas de horas e horas sobre o livro Crime e Castigo, mas nós vamos tentar aqui resumi-lo e analisá-lo da maneira mais sucinta possível, sem comprometer a qualidade dessa análise. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de pedir a você que caso o André não seja inscrito, que se inscreva no nosso canal, que curta nossos vídeos, que acione as notificações e que nos acompanhe aqui no YouTube. Antes, porém, de continuarmos, vamos falar brevemente sobre a biografia de Dostoyevsky. Ele nasceu em São Petersburgo em 1821 e morreu em 1881, viveu 59 anos. Ele estudou na Academia Militar de Engenharia de São Petersburgo, mas na maioria da sua vida ele esteve ligado a atividades literárias e ao jornalismo. Ele teve um breve envolvimento com política, é o que rendeu uma dor de cabeça enorme, porque ele foi preso em 1849, acusado de traição, por participar de grupos que em tese conspiravam, grupos que estavam ligados a ideologias proibidas, aquelas ideologias revolucionárias do século XIX. E acabou sendo condenado à morte por fuzilamento, ele e outros membros desse grupo. Mas, na verdade, a sua pena foi comutada pelo Kizar em trabalhos forçados na Sibéria. Mas, mesmo assim, chegaram a levar ele e outros condenados para o pátio, numa espécie de teatro macabro, simularam o fuzilamento. Eu imagino que toda aquela ritualística de última refeição, o cigarrinho e tal. E, na hora de fuzilar, eles anunciaram que a prisão havia sido comutada. Um alívio, mas um trauma, um trauma vivido. Inclusive, há uma história que um desses condenados acabou por enlouquecer. Mas o fato é que o doutor Eves foi enviado para a Sibéria para realizar trabalhos forçados e permaneceu em um período de seis anos. Depois foi liberado e teve que prestar mais três anos de serviço militar obrigatório na fronteira leste da Rússia. E só então ele pôde voltar a São Petersburgo e se envolver novamente com as suas atividades literárias. Dostoiévski teve uma vida muito conturbada, muito problemática. O seu pai teve uma morte trágica, era um indivíduo muito autoritário, muito violento. Dostoiévski tinha dívidas de jogos gigantes. Ele era assombrado por credores o tempo inteiro. Geralmente, ele gastava antecipadamente o dinheiro das suas produções literárias. Sempre que ele entregava um trabalho, ele tinha que pegar um adiantamento para custear os seus gastos e continuar vivendo. Ele se casou duas vezes e um dos seus filhos morreu jovem, uma lioxa, ainda criança. O Dostoiévski era epilético, tinha problemas de saúde, vários problemas, e acabou morrendo em 1881 de uma infecção pulmonar. E teve um funeral quase como de herói nacional. Teve bastante relevância e o seu funeral foi acompanhado por mais de 30 mil pessoas. Eu vou mostrar para vocês aqui o meu volume de Crime e Castigo. É a obra que, como eu disse, eu adquiri em 2003. É um volume de capa dura, de excelente qualidade, da editora Nova Cultural. Eu vou mostrar para vocês a diagramação. É um livro que eu considero de tamanho grande. Esse livro aqui tem 510 páginas. E é uma leitura que eu recomendaria para quem já tem alguma base literária, alguma formação mínima, porque senão ele pode ficar com alguma dificuldade. Não necessariamente uma dificuldade de leitura, que a linguagem não é tão difícil, mas uma dificuldade de interpretação das nuances psicológicas. A história ocorre mais ou menos no ano de 1860, nos subúrbios de São Petersburgo. Nós poderíamos chamar de submundo mesmo, literatura de submundo, porque ela retrata a pobreza, a miséria, a carência e o desvio. Todos os personagens, basicamente, que são citados, personagens secundários e transitórios, aqueles que aparecem de referência aqui ou ali, eles são pobres, eles são mal vestidos, mal alimentados, eles estão bêbados, estão em uma situação de sofrimento terrível. E tem uma descrição do clima nessa obra, que é uma espécie, não sei se é verão, ou parece ser verão, e é um calor insuportável, um mormaço. Parece que o livro consegue transmitir esse mal-estar para você, você começa a transpirar ali na obra. Nesse ambiente nós encontramos o nosso protagonista, que é o Rodion Ramanovitch Raskolnikov, que nessa tradução também pode ser chamado de Rodica, um apelido que ele responde. Dependendo da tradução, ele aparece como Rodia também. Mas o Raskolnikov é um ex-estudante, na verdade é um jovem, entre os 20 e 25 anos, que ele vem do interior, de uma vila do interior, para estudar em Petersburgo, na faculdade de Direito. E ele acaba por entrar em uma situação de quebradeira, de falência, de pobreza. Ele se mantinha por uma pensão que a mãe enviava, e também por algumas aulas particulares, que era uma fonte de renda bastante comum dos estudantes universitários da época. Mas por razões que o autor não descreve, o Raskolnikov cai no estado de pobreza e de penura, e ele deixa os estudos, e ele não consegue comprar roupas, ele não consegue se manter, e em razão disso ele perde as suas aulas particulares, e ele vive numa situação de pobreza absoluta, ele mora num quartinho, num prédio, num apartamento, e seus móveis são todos rotos, são todos esfacelando, e a sua própria roupa, uma roupa puída, uma roupa que caminha para os frangalhos, toda essa condição desenvolve, o Raskolnikov, um espírito letárgico, um espírito desanimado. Ele é um jovem permanente devaneio, que vaga sem rumo, pelas ruas das periferias, pelos bares, pelas tavernas, e ele sobrevive com a hipoteca, de alguns penduricalhos que lhe sobraram, alguns pequenos pertences, que ele vai até uma velha usurária, uma velha sovina, aliena, uma velha descrita como mau caráter, como aproveitadora, uma velha para quem os estudantes penhoravam todos os seus pertences, e ela pagava um valor muito abaixo do que valia, e sempre dava um jeito, de que os estudantes não pagassem os seus débitos, e ela acabasse ficando. Mas, enfim, a Liena tem uma irmã, que é Lisa Vieta, que é muito mais jovem, uma moça na casa dos 30 anos, de uma natureza muito boa, e que é tratada no livro como uma espécie de vítima, da irmã mais velha, da bruxa, que a maltrata, que coloca ela para fazer trabalhos domésticos, um trabalho excessivo, e que explora também de todas as maneiras possíveis. Então, a velha aliena, ela é odiada no seio da comunidade estudantil, principalmente, de todos aqueles pobres que precisavam recorrer a ela, para levantar alguns fundos para a sua sobrevivência, e eles contavam histórias, os estudantes contavam histórias, dizendo que como seria bom se aquele verme daquela velha usurária, se ela morresse, se ela fosse assassinada, se todo o dinheiro que ela tomou das pessoas fossem redistribuídos, dando oportunidade para todos aqueles estudantes, aqueles jovens, fazerem coisas produtivas e recomeçarem as suas vidas. E essa ideia que era discutida, ela coincidiu com uma teoria que o próprio Raskolnikov desenvolvera na sua época de estudante, é uma teoria de criminalidade que ele publicara em uma revista acadêmica, é uma teoria que dizia que existem duas espécies, duas categorias de homens. Existem homens simplódios, homens comuns, que eles estão subordinados aos códigos e às leis e às conversões sociais, às morais e ao senso comum, e existem homens extraordinários, homens que podem quebrar essas regras morais, podem quebrar a lei, eles estão acima dos costumes. Ele cita o exemplo de César e Napoleão conjecturando que se essas personagens históricas fossem pessoas subordinadas às mesmas morais, às mesmas regras das demais pessoas, eles não teriam tido impacto na história que eles tiveram, promovido as mudanças, as transformações e os impulsos nas suas sociedades. Perturbado por essas ideias e pelo ressentimento da velhota usurária, Raskolnikov vaga até entrar numa taberna. Nesse ponto, eu tenho a introdução de outros personagens importantes da obra. O Marmiel Ladov vai abordá-lo no interior desse bar, dessa taverna, ele é um ex-funcionário público, aposentado, um bêbado, na verdade, um alcoólatra, e daqueles bêbados bastante inconvenientes, aquele cara que, sem ser convidado, senta na sua mesa, te puxa pelo braço, pede para pagar uma bebida e passa a contar a vida dele de maneira totalmente impertinente, de certa forma, violando a sua intimidade, roubando a sua solidão. É um sujeito bastante desagradável, mas o Rodka, eu ouvi ele falar mecanicamente, nem dava muita atenção, mas acaba que ele conta toda a sua tragédia, que ele está no segundo casamento, a mulher dele é uma megera, é uma chata, ele tem três filhos pequenos, com ela e uma filha mais velha, uma filha mais velha que se sacrifica pela família, e aí esse sacrifício seria a jovem que se prostitui, a menina chama Sônia, ela tem uma importância muito grande na obra, ela é do primeiro casamento desse funcionário público, e a família vive em uma situação de penúria, porque ele gasta todo o dinheiro com álcool, sobra nada para sustentar a esposa e os três filhos pequenos, e a Sônia, ela acaba por se prostituir e levar algum dinheiro para dentro de casa. Acaba que o Marmelado, ele leva o Raskolnikov até lá na sua casa, aquela mesma situação de miséria, de partamento coletivo, e a esposa recebe ele, puxa ele pelas orelhas, e insulta, e diz um monte de coisa, e o Raskolnikov acaba que fica sensibilizado pela miséria, as crianças todas chorando ali, mal alimentadas, mal vestidas, e ele acaba por dar um pouco de dinheiro, que ainda lhe resta, para a mulher dele, que agradece muito e tal, e o Raskolnikov, ele vai embora bastante perturbado desse encontro. Na sequência, Raskolnikov recebe uma carta da mãe, com notícias dela e da irmã, a mãe que era uma pensionista, recebia uma pensão bastante discreta, mal dava para as despesas dela, da Dunia, que é a irmã, e noticiando que a Dunia ficava noiva, ficara noiva, e que se casaria em breve com o sujeito de alguns anos mais velho, e que depois de alguns desenrolares, dos detalhes que passam, o Raskolnikov percebe que a irmã está se sacrificando, casando com um sujeito muito mais velho, com um oportunista, com um vagabundo mau caráter, porque a condição econômica dele poderia garantir alguma situação melhor para a mãe, e para ele principalmente. Ele fica bastante sensibilizado, bastante perturbado, porque ele compara a irmã a Sônia, aquela jovem que se prostituía para ajudar a família, não queria que a irmã seguisse o mesmo caminho, apesar que era uma relação legítima, eles iam casar, e tudo isso altera muito, influencia muito o psicológico do Raskolnikov, que decide colocar em prática um plano que ele estava desenvolvendo, na verdade, colocar em prática o assassinato da velha usurária. Era uma ideia que ele amadurecia fazia tempo, por ressentimento e também por uma espécie de curiosidade, ele pensava se caso ele matasse, o que ele sentiria a respeito disso, se ele se enquadraria naquela categoria de homens especiais, de maneira que a morte da velha não significaria nada, ou se ele se enquadraria na categoria dos normais, que ele teria uma espécie de ressaca moral. Mas enfim, ele passando por uma feira, ele vê a irmã da velha, a Elisavieta, a irmã mais jovem, a Bozinha, fazendo compras e ele pega uma conversa atravessada de que ela dizia que no dia seguinte, num horário específico, a velhota estaria sozinha em casa. Essa velha nunca saía de casa. Ele se prepara, ele pega um machado, ele esconde o machado no sobretudo, no casaco, e ele entra no prédio tranquilamente e ele procura a velha como se fosse penhorar mais algum objeto. Então, ele bate à porta, a velha analisa, dá as cortes e vai ao fundo, no quadro dos fundos, mexer nos seus pertences e ele sorrateiramente acompanha, sem ser visto, e ele tira o machado do seu casaco, levanta, quase colapsando de tensão, ele deixa o machado cair naturalmente com o peso e pegando bem aqui nessa saliência, bem no coco da cabeça, como a gente diz, bem no alto do crânio, mas depois ele revigora suas forças e ele ergue o machado e dá mais dois golpes e arrebenta a cabeça da velha e ela cai sangrando, observando aquela cena ele volta assim e começa a revistar em busca de bens materiais, de pertences, de valores, de dinheiro e mal pega uma quinquilharia aqui, uma bolsa de moedas aqui, algumas coisinhas, umas joias, umas bugigangas e ele escuta passos no cômodo ao lado, era a Elisabetta que havia chegado e ele acaba por executar a irmã mais jovem, a irmã inocente, a irmã teoricamente boa porque não podia deixar que ela testemunhasse aquilo e saísse lesa, que obviamente é denunciá-lo, ele consegue deixar o local do crime sem ser identificado, a partir de então Rascolnikov vai viver num estado intermitente de delírio com momentos de lucidez, outros momentos de loucura e vai acontecer um turbilhão de acontecimentos, o funcionário público vai ser morto, vai ser atropelado por uma carruagem, um acidente dramático, ele vai deixar os órfãos e a esposa sem amparo, essa esposa que era tuberculosa, além de histérica, ela acaba por enlouquecer, protagoniza uma das cenas mais dramáticas da literatura que eu já li, que ela pega os filhos e leva para as ruas, obrigando as crianças cantarem, a dançarem, cantarem em francês para provar que eles tinham alguma linhagem, algum estirpe, que ela, inclusive, estava na miséria, mas por culpa da contingência, a má sorte. A polícia acaba por se endereçar por ele e vai ter um juiz de instrução, que é o Porfiri, que vai desempenhar também um papel muito importante nessa etapa final. ele suspeita que o Raskolnikov é culpado, na verdade, ele cria a convicção que o Raskolnikov é culpado, mas não diz diretamente para ele porque eles entram em uma espécie de duelo retórico e psicológico. Porfiri tentando fazer com que ele confesse, o Raskolnikov, sabendo que o Porfiri acredita que ele é o criminoso, não tem argumentos para acusá-lo, mas após alguns acontecimentos finais, Raskolnikov acaba confessando o crime, persuadido por Porfiri, que alegra que se ele confesser ele vai ter alguns atenduantes, então ele acaba sendo condenado a oito anos de prisão e trabalhos forçados na Sibéria. E acaba que Sônia, que já tem um acionamento bem mais estreito com ele, que o apoia, inclusive, confessou esse crime, ela o acompanha para a prisão, o que era bastante comum na época, as famílias acompanharam os presos para a Sibéria, porque na época não tinha medo de transporte, não tinha medo de comunicação, não tinha cedinha de Natal, de dia dos pais, essas coisas, então a família tinha que ir junto, e acabava que elas viviam as margens, a periferia dos presídios, trabalhando de maneira complementar, de maneira a ajudar os condenados. Até que as prisões na Sibéria não eram prisões de segurança relativamente frágil, porque era meio complicado fugir da Sibéria, não tinha lugar para sair, na verdade. então por aí a gente tem o desfecho do livro e na verdade foi o resumo do resumo, que é uma obra bastante complexa, tem muito mais personagens nesse desenrolar que não foram citados, o fato é que a leitura é muito pesada, é uma atmosfera muito ruim, e quando eu digo que é ruim, não é porque a qualidade da história é ruim, pelo contrário, é excelente, mas eu falo é porque é tanto sofrimento e tanta desgraça que acaba por te deixar numa situação de angústia, a vida do Rodka, de todos aqueles personagens ali, é uma vida de muita limitação, de muita falta, de muito sofrimento, de luta permanente pela sobrevivência. E existem algumas considerações também sobre o que a figura do Raskolnikov representa, a simbologia, porque na verdade o século XIX, a segunda metade do século XIX, é um século onde as ideias niilistas estão se desenvolvendo, ideias revolucionárias, o darwinismo, onde está tendo algumas fissuras na ideia de transcendência que reinou sobre o Ocidente nos últimos séculos. E surge uma questão ética, uma questão ética muito importante que é discutida em outras obras do Dr. Evers, principalmente nos irmãos Karamazov, que é a ideia de Deus como a fonte suprema e confiável de moral e de ética. Então, a partir do momento que os homens perdem essa referência religiosa, eles perdem o medo do inferno, do castigo que acontece na vida após a morte, e só existe o agora, esses homens vão se comportar de maneira ética, eles vão ter referências morais sólidas capazes de organizar o convívio social, o que impede as pessoas de matar ou de roubar, de estuprar, de cometer qualquer tipo de violência, todos os tipos de violência para supir nos seus desejos primários, nos seus desejos primitivos ou seus ímpetos do ego. então, são questões que são levantadas, elas são questões filosóficas que estão em pano de fundo nessa obra e em outras obras também, que é essa figura pré-utópica, pré-revolucionária, que abre mão da transcendência e que traça um objetivo e vai atrás desse objetivo a todo custo. então, a morte da velhota usurária significava um bem maior. Veja, que coisa maravilhosa se livrar de um encosto nesse mundo, de um rato, de um verme que vive da exploração alheia e pegar tudo o que aquela velhota acumulou, que esse rato imundo acumulou de lucros, de exploração de pessoas teoricamente inocentes e usar esse dinheiro para reconstruir a vida dessas pessoas e dentre essas pessoas está a vida dele naturalmente. E isso, no futuro, vai se converter numa crítica ao pensamento revolucionário com o argumento que os revolucionários, os utópicos, eles não veem limites na transformação do mundo, eles veem apenas obstáculos. Então, eles têm uma ideia, uma abstração ideal e para tentar atingir essa abstração, eles passam por cima de tudo e de todos, tudo em nome da revolução ou em nome do bem maior. Mas, enfim, pessoal, nosso objetivo hoje foi fazer um resumo e uma breve análise dessa obra espetacular, dessa obra fenomenal que é Crime e Castigo. Esperamos que vocês tenham gostado e caso tenham gostado, não deixe de curtir esse vídeo e de seguir o nosso canal. Então, um abraço e até a próxima. Até a próxima.